Galera, olha só, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Heraldo Barbosa do canal Investicard e também do canal Ibenquion, tá? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Inter, tá? Vamos falar sobre o Banco Inter, porque o Banco Inter pode te dar até mil reais. Vamos falar sobre isso, nesse momento em que muita gente precisa, tá? De dinheiro, né? Muitos brasileiros aí, eu também me incluo nisso, meio quebrado, sem nada, sem nenhum valor, nada, niente. E qualquer coisa pode te ajudar, tá? Ter uma renda extra. O que você vai fazer? Vou falar pra você nesse vídeo que é através do Inter, indicações do Banco Inter. Antes de começarmos o conteúdo, quero pedir pra você que não é inscrito, que se inscreva neste canal, ativa o sininho pra receber sempre nossas notificações. Ajude a gente a voltar a ganhar inscritos, tá? Nossos inscritos estão caindo subitamente, nossa receita tem caído proporcionalmente. E tudo isso porque muitas pessoas não estão recebendo as nossas notificações. Ajuda a gente, YouTube, ajuda a gente. Quero agradecer a todos vocês também que são membros do nosso canal, todos os membros, tá? E é para os membros que eu sempre coloco aí o nosso mural de membros e a gente volta depois do nosso mural. Bom pessoal, o Banco Inter quer clientes, né? E com essa chegada de muitas instituições, ou basicamente 90% das instituições começaram a reduzir limites, cancelar o limite da galera com total falta de responsabilidade, por exemplo, de informar os clientes. O Banco Inter é um deles, tá? Se eu for falar o que o Banco Inter fez comigo esse ano de 2022, gente, era caso aí de uma novela, tá? Principalmente o Banco Inter, empresa, tá? Foi um total descaso com o cliente. E com isso não adianta a instituição achar que vai ganhar cliente. Mas olha só, o Banco Inter pode te dar até mil reais, tá? Eu vou te explicar como aqui apareceu para mim. Olha só, não vou colocar na tela, você observa eu lendo aí, porque eu tô lendo aqui o meu computador, tá aqui do lado. Olha só, a instituição tem oferecido um bom valor para quem indicar um amigo para abertura de conta. Então, é acerca de indicação, tá? Indique e ganhe. A cada abertura de conta, o cliente Inter ganhará 10 reais de prêmio pela indicação, podendo indicar até 100 pessoas e alcançar o valor de mil reais com a promoção. Esta é uma proposta oferecida com o intuito de ver o número de clientes aumentar. Eles querem aumentar o número de clientes, tá? Então, a sacada para aumentar clientes, Banco Inter, é aumentar o limite da galera, é liberar limite, nem que seja um pouquinho, para a galera, porque isso daí vai trazer a gente fazer vídeo sobre isso novamente, e a gente divulgando a galera vai continuar aumentando aí os números de clientes. Mas, pelo contrário, está diminuindo porque é sacanagem o que vocês fizeram aí, junto com outros bancos pelo Brasil. Está cancelando limites, bloqueando limites e assim sucessivamente. Outros bancos também seguem uma proposta similar para conseguir aumentar a clientela. Uma parceria que tem gerado uma ampla vantagem, mas existe uma regra, tá? Tem uma regra. O valor recebido não pode ser sacado. É uma aposta. Você fazer uma coisa e você ficar amarrado, tá? Você ganha mil reais, mas você não pode sacar o dinheiro. Ele deverá ser utilizado somente para transações no aplicativo. Portanto, é importante conferir as regras antes de participar da promoção. Então, essa promoção é uma aposta, tá? Indico para você não indicar ninguém, não indico. Porque, o que você vai fazer com mil reais? Você vai ganhar mil reais para utilizar apenas o aplicativo deles? Será que vai dar para utilizar no débito? Será que vai dar para você pagar algum tipo de conta dentro do Banco Inter? Talvez não. Então, vai ser aquele dinheiro que você vai ficar amarrado. Ah, igual aquele valor que o PagBank dá, né? Te dar um bônus lá. Mas você só pode utilizar em contas de consumo. Eu mesmo já perdi muito dinheiro com isso. Indicando maquininha, indicando contas. Eles me dão um valorzinho aqui, um valorzinho ali. Quando eu estou com uma porcentagem bacana, o que acontece? Você só pode utilizar esse valor em contas de consumo. E isso já aconteceu em vezes que eu nem tinha em contas de consumo. Eu tinha dois dias para utilizar o saldo. E eu perdi. Então, muitas das vezes você tem que observar esse tipo de promoção que é lançado no mercado que não vale a pena de forma alguma. Porque você vai se matar para tentar fazer com que as pessoas abram contas com o seu link de indicação e você não vai ganhar nada. Vai ficar preso porque o valor que você vai ganhar é limitado àquilo que eles querem. Então, assim, até mesmo na hora de conseguir clientes, os bancos são umas desgraças, tá? Não favorecem os clientes. Eu quero mesmo é que vocês se lasquem, tá? Estou dando a minha opinião sincera aqui, principalmente se o Banco Inter. Então, eu quero mesmo que vocês se lasquem, se f***. Então, estou trazendo esse vídeo aqui para você não ficar iludido quanto a essa questão aí de indicação. Ah, indica e ganha até mil reais. Propaganda enganosa. Dá uma olhada aí nas clausas para você ver que não vai valer a pena. Talvez eu estou falando merda, mas... Por que que não faz como o Sofisa? Sofisa Direto, inclusive, tem um link de indicação no Sofisa, tá? Se você quiser abrir conta no Sofisa, me ajude aí. Você abre conta, às vezes é cem reais que você ganha e eu ganho também porque você utilizou meu link de indicação. Então, e com o tempo dela, acho que depois de um tempo que a outra pessoa abriu uma conta e investiu com... Abriu uma conta com o meu link de indicação e investiu, ele ganha 50 reais e eu ganho 50 reais. Esses 50 reais que o Sofisa dá, você pode enviar para qualquer conta. Você faz um Pix. Eu já fiz vários Pix aí para outras instituições, tá? E eu consegui utilizar de boa. Então, não precisa disso, Manco Inter. Não precisa disso, PagBank e outras instituições que fazem essa merda de que você precisa se matar para indicar o produto deles e quando você indica e você ganha alguma coisa, o que acontece? O valor é limitado a utilizar da forma como que eles querem. Então, dá um baixa nisso, manda se lascar, manda para a casa do baralho, tá? Gente, muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva aí, ó. Beijo!